Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 4 de maio, hoje é quinta-feira e aqui estamos no nosso programa, nosso encontro marcado de frente com a Palavra de Deus, de frente com o ensinamento. Jesus que vem nos ensinar a cada dia o caminho da salvação, Jesus quem vem tocar no nosso coração, nos trazer uma palavra de sabedoria. E quantas vezes é aqui que nós vamos ter a palavra que nós precisamos. Espero que hoje seja a palavra que você necessita. A resposta de Deus na sua vida. O Evangelho é de São João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer-lhes, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nessa passagem que mostra Jesus lavando os pés dos discípulos, e ali já foi uma grande surpresa, porque Jesus era Mestre e Senhor, ele se coloca a desempenhar o papel que era realizado por escravos, ou seja, o papel mais simples, talvez até menos valorizado, ou com maior preconceito, né? E eu fiquei pensando aqui quantos quantos trabalhadores aí nas suas funções que que talvez não tem valor, ou às vezes não tem respeito, né? Então, ou se tem ali algum preconceito, né? Fiquei pensando um pouco nisso. Mas Jesus, ele desempenha esse papel, né? Aquele papel que às vezes as pessoas olham até com um olhar torto. Então, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse, em verdade eu vos digo, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Jesus, ele está dizendo que a gente não pode se colocar acima dele, acima da sua mensagem, né? Ou seja, é como se ele estivesse tentando quebrar um funcionamento que às vezes pode acontecer, que é da nossa onipotência, né? De queremos ser maiores, até do que Deus, né? E corremos o risco aí de queremos ser mais importantes do que Deus, né? Tem pessoas que parece que na sua vivência de fé, Deus tem que bater palminha, falar, olha, parabéns para você, por tudo aquilo que você fez, né? E às vezes a pessoa, diante de uma frustração, vem e fala, padre, não é justo Deus fazer isso comigo? Deus está muito errado comigo, né? Porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou onde já se viu, passar por isso. Então, ela tem uma visão como se ela fosse assim, muito, muito, fizesse muito, muito para Deus. Ela não está entendendo o tanto que Deus faz na vida dela, né? Lógico que aí a gente entende que eu sempre procuro pensar que atrás aí de uma revolta tem um coração em dor, tem um coração em prantos, né? Eu já atendi muitas pessoas em luto e que falam coisas às vezes ruins, né? Para Deus. Mas eu não fico preso nisso. Eu falo que Deus, ele deve olhar lá e falar, é, eu sei que está doendo, né? Eu sei que está doendo. E a forma de desabafar a dor é culpando alguém, né? Mas Deus, ele olha sempre com misericórdia. Mas olha o que ele está dizendo, olha, não queira estar acima de Deus, né? Não vai ao encontro também de pessoas que querem se colocar no lugar de Deus. A sua verdade é maior do que a de Deus, né? Aí ele coloca, se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Então, é a felicidade de, é aquela felicidade de podermos estar fazendo a vontade do Pai, né? E eu falo, gente, é tão simples a vida. Quando a gente pega a palavra de Deus, a gente pega ali a mensagem clara que nos traz a verdadeira felicidade, uma mensagem que não leva ao egoísmo, né? Uma mensagem que não leva ao ódio, à violência, à maldade. Uma mensagem que leva ao amor, à paz, à unidade, ao perdão. É tão simples, né? Então, assim, eu vejo que tem gente que parece que está querendo inventar a roda, né? A roda já foi inventada, né? Não tem nada de grandioso. Não tem nada que eu possa falar aqui que é grandioso, porque as coisas de Deus, elas têm uma simplicidade. Assim como Ele se faz simples ali para ensinar o mandamento do serviço, né? Talvez Ele poderia fazer algo estupendo. como que Jesus nos ensina que a nossa vida precisa ser uma vida ali onde nós nos colocamos a serviço, desempenhando o serviço mais simples, né? De ali lavar os pés dos discípulos. Olha como que Ele vai pela simplicidade. E é interessante porque Ele lava com muito cuidado, né? Eu falo, na missa da quinta-feira santa do Lava Pés, é uma missa muito bonita, e eu falo que esse Lava Pés, eu faço questão de fazer com muito carinho, né? De dar um beijo mesmo, de beijar o pé, eu beijo o pé mesmo. Porque foi Jesus quem ensinou ali o gesto do servir. Não é em lavo só dos doze, eu ainda escolho pessoas ali na Assembleia para lavar, mas porque ali está tão claro o quanto que a gente precisa saber se curvar e às vezes fazer coisas tão simples, mas coisas que trazem, traz uma alegria e algo muito bom, muito grande para o outro, né? Então, se sabeis isso e colocardes em prática, vós sereis felizes, né? Eu vejo, eu encontro com muitas pessoas no caminho que a ausência da felicidade, ela está vinculada muito a uma ausência de sentido na vida. e parece que quando ela começa a trabalhar na comunidade, na igreja, ela vai tendo uma alegria, ela vai tendo uma disposição, porque ela percebe que a vida dela, ela precisa servir. Então, hoje, a palavra está falando desse mandamento do serviço, né? Ao mesmo tempo, está falando daquele que que vai traí-lo, né? Aquele que vai ferir o calcanhar, vai levantar contra ele o calcanhar, né? Então, que a gente possa buscar esse caminho do serviço, não parar e não não cair nessa tentação, né? De buscar a onipotência que o mundo quer apresentar. O mundo quer falar, olha, passe por cima de quem for necessário, mas você precisa chegar a um grau de você ser o maior, de você ser servido. Jesus, ele fala, você não vai ser feliz. Você não vai ser feliz, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todas as pessoas nos seus pés. Ó, tem um outro caminho que é na simplicidade também poder servir, né? É na simplicidade também poder se colocar a serviço do outro em coisas pequenas. Aí você vai ser verdadeiramente feliz. Que a gente possa alcançar essa felicidade e entender isso. Principalmente pra você você que ainda que não se sente tão feliz. Talvez está faltando isso. Encontre aí na igreja um espaço que você possa fazer algo. Olha, né, a tua vida, os teus olhos vão brilhar muito mais quando você perceber que um pouquinho que você se doa para o outro é algo muito grandioso. Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.